Gostaria de começar a dizer que considero a pesca, obviamente, uma atividade fundamental positiva em muitos aspectos para as comunidades locais, que lhes fornece alimento, muito ligada a atividades tradicionais e que colabora na coesão das comunidades costeiras e também que lhes dá um retorno económico e emprego. Portanto, como todos os problemas que a gestão dos recursos tem, penso que deve sempre ser feita em redor da garantia de que esta atividade se mantém e continua a ter condições de ser viável. Portanto, relativamente à situação atual dos recursos, penso que é um sentimento generalizado que estão em mau estado, na sua generalidade, esta situação não aconteceu de repente, desde que há pesca que se tem vindo a degradar as condições dos recursos naturais. E nós temos registros dos últimos quase 200 anos e isso tem sido uma constante ao longo do tempo. É claro que as coisas se aceleraram, mas isto é decorrente de uma série de alterações que se deram nesta atividade, de muitos melhoramentos tecnológicos, de uma disponibilidade muito grande de energia e do aumento da população e, portanto, do número dos consumidores e das pessoas que querem consumir o produto da pesca. Portanto, do resultado desta degradação gradual, temos ecossistemas em muito mau estado. No caso dos ecossistemas marinhos, provavelmente a causa principal será o excesso de pesca. Nas águas interiores, rios e lagos, há muitas outras causas de degradação ambiental que levaram à diminuição dos recursos. Não é tão linear que está ligada a uma sob-exploração desses recursos. Portanto, temos ecossistemas degradados, com menos peixe e muito menos retorno económico. E, portanto, a inversão desta situação deve ser uma guerra que nós todos travamos, porque há grandes vantagens em ter os ecossistemas em bom estado. Primeiro porque um ecossistema em bom estado, um recurso em bom estado produz mais em quantidade e em valor. Portanto, o argumento económico de que não se pode parar determinada atividade, porque é importante para aquela comunidade, é um argumento falso, porque se isso levar à degradação dos recursos, é um argumento de muito curto prazo, porque a médio e longo prazo há muito mais retorno económico da recuperação do sistema. Um ecossistema saudável permite, fornece uma série de serviços que têm em si valor económico, desde o turismo à gastronomia, até, vimos há bocado no filme, a construção naval, que é um outro aspecto destas atividades. E permite também que os ecossistemas tenham muito mais estabilidade e resiliência. Portanto, saem grandes flutuações nos recursos, que são importantes para uma atividade económica. O pescador saber que hoje pesca, amanhã pesca e não está um ano sem pescar, porque de repente o recurso baixa abaixo de níveis que não são sustentáveis e, obviamente, não há tanta probabilidade dos recursos entrar em colapso. Portanto, tudo isto também tem valor económico. Então, a pergunta é essa. Nós sabemos mais ou menos quais são as causas e sabemos, quase em quase todas as situações, o que fazer para inverter a situação, porquê que isso não é feito? E aqui é um bocadinho a minha opinião pessoal, mas penso que isso tem a ver com o tipo de economia que temos. Portanto, uma economia que promove no mercado peixe barato e pronto a comer. Portanto, um peixe que não dá grande trabalho, o filete congelado que a pessoa facilmente cozinha e que aparece no mercado a preço muito inferior às espécies tradicionais que são pescadas na nossa costa. Isto faz com que seja difícil cortar a pesca mais industrial e favorecer aquilo que eu penso que nós devemos fazer num país como o nosso, a pesca mais de características artesanais e consumo de peixe local. Outra é a forma como é feita a gestão. Uma gestão demasiado centrada no recurso biológico. Há bocado estamos a falar disso, de legislação sem sentido do ponto de vista social e que não faz sentido para as comunidades pescatórias. E, portanto, isso leva a que a legislação não seja aceite pelas populações que exercem a pesca e, portanto, o que há é um incumprimento generalizado da legislação da pesca. Eu atrevo-me a dizer que ninguém que pesque segue a lei. Não há ninguém que siga. Não seguem os pescadores. O pescador não segue. O mestre de pesca menta ao armador. O armador menta ao Estado. O Estado menta às comissões internacionais. Portanto, há um sistema em que a mentira e o não cumprimento da lei se tornou regra e, portanto, nem sequer é considerado um grande crime. As pessoas assumem isto com alguma naturalidade. Portanto, eu penso que, do ponto de vista das ferramentas que temos para mudar isto, só lá chegaremos se mudarmos a forma de fazer a gestão dos recursos vivos. E mudar a forma de fazer a gestão implica meter na equação coisas que normalmente não são consideradas. É habitual dizer-se que, se queremos fazer a gestão, temos que considerar a parte ecológica, a parte económica e a parte social. Levou uns anos a meter a parte económica e a parte social na equação. Agora entraram, felizmente, mas penso que não chega. Eu acho que nós deveremos ter uma componente ética muito forte na exploração dos recursos. temos que ter especialistas em direito, que discutam o acesso aos recursos, quem tem direito, quem não tem, como é que isso é feito, o que é a utilização tradicional, o que não é. Nós estamos à beira de uma alteração profunda na maneira de gerir as pescas, que é a atribuição de cotas individuais. Isto é um risco brutal, porque passamos a vender o direito de explorar o mar a alguns e não sabemos muito bem o que vai acontecer aos muitos pequenos que não vão conseguir entrar neste sistema e que vão... Como é que nós vamos articular isto? Podemos ter aqui um pequeno desastre, em termos até do controle da pesca para o nosso consumo, para a nossa segurança alimentar. E, portanto, isto eu acho que deve ser bastante bem pensado. E há uma outra área de conhecimento que penso que deve vir trabalhar nestes grupos, que são os conhecedores da história das pescas. Eu tive o prazer, há dois anos, de contactar com o Sidney Olt, que é um dos fundadores da moderna ciência de gestão de recursos e ele é um especialista na pesca da baleia, portanto, acompanhou a gestão da pesca da baleia e depois foi muito ativo na tentativa de proibir a pesca da baleia, que neste momento ainda está em prática. E ele contava uma história da evolução da pesca da baleia na Europa e disse-me que, pois, a baleia foi sob-explorada, foi sob-explorada a partir logo do século XVII, foi sob-explorada e os pescadores bascos buscavam baleia e deixaram de ter baleia e foram atrás da baleia, que ela cada vez era encontrada mais longe da costa, encontraram os bancos de bacalhau da Terra Nova nesse processo de se afastarem da costa à procura de baleia, porque já não havia baleia próxima da costa europeia. E contam-nos uma série de histórias de erros que foram feitos na gestão do recurso que hoje se tentam repetir com a tentativa de abertura da caça à baleia. Ele explicava, não, não pode abrir, porque se abrir acontece isto e isto, isto e isto já aconteceu assim. E, portanto, é muito importante ter esta memória e ter este conhecimento passado dos recursos. E, portanto, eu acrescentei a partir dessa conversa os historiadores como sendo necessários a uma equipa que faça uma eficiente gestão de recursos naturais. Depois temos que ter modelos de gestão adaptados a cada situação. Não há soluções milagrosas nem universais. Se pensarmos num extremo de, por exemplo, a espécie mais abundante a nível mundial, que é a encheveta do Peru, que se pescam por ano, por época de pesca, se pescam 10 milhões de toneladas, obviamente que isto tem uma forma de gestão que não tem nada a ver com a pesca do sável no Guadiana. Portanto, as regras do jogo são completamente diferentes. O tipo de frotas que é usada, a proporção do que é pesca industrial, pesca artesanal, as regras da gestão, quem é que tem a responsabilidade de tomar a decisão, tudo isto são coisas que têm que ser decididas caso a caso e têm que ser adaptadas à realidade de cada recurso. Não pode haver regras universais. E nós temos vivido nos últimos anos muito de metodologias de gestão que a comunidade europeia mais ou menos nos impõe e que não são adaptadas à realidade dos nossos recursos. Eu gostava de abrir aqui um parênteses para dizer que em Portugal nós temos muita qualidade, mas não muita quantidade de recursos marinhos. Há aquela ideia que nós somos humanos como de peixe. Não somos. Temos uma plataforma estreitíssima e não temos zonas de aturamento permanentes que são as razões das grandes produções de peixe nos outros países do mundo. O que temos é uma enorme qualidade e uma grande diversidade de espécies. E, portanto, um sistema desta natureza deve ser pescado sem desperdícios, com artes de pesca que escolhem um peixe de grande qualidade, que o deixam crescer até a um ponto em que ele tem um valor económico muito maior e não é isso que fazemos, não é? Portanto, temos promovido maneiras de pescar mais industriais que são aquelas que vêm dos interesses do Mar do Norte e das frotas do Norte da Europa. E, portanto, não temos programas, não tivemos nos últimos anos, programas de promoção das pescas adaptados à nossa realidade e isso levou a uma degradação generalizada dos nossos recursos. Nem sequer, depois podemos falar nisso, nem sequer trouxe dinheiro. Que os números são enganosos porque parece que dos programas da Europa comunitária vieram milhões para as pescas. Eu tenho sérias dúvidas que esses milhões tenham ficado. uma vez que a maior parte foi emprego na construção de embarcações de grande porte, que foram feitas em estrelas espanhóis. Portanto, saiu o dinheiro da Europa comunitária e saiu a nossa compartilhação de orçamento de Estado nesses programas e, se fizermos o balanço, ficou cá muito pouco, muito menos do que parece, analisando os números de uma maneira superficial. Outra questão é que nós temos que dar às pescas um valor que não é só o valor da venda do peixe. Portanto, quando se fala a nível político da pesca, a pesca diz ah, é 0,1% do PIB, é uma coisa que não interessa. Não é bem assim. As contas não podem ser feitas assim. Porque a pesca tem uma importância para outras atividades económicas exteriores muito importantes, algumas das quais até nem serão atividades económicas. Estamos a falar da cultura, da tradição, da coesidão das comunidades costeiras e isto tem que ter um valor. Não pode ser zero quando se olha para a pesca. Sobretudo quando se olha para a pesca mais tradicional e para a pequena pesca. E, portanto, se calhar há também uma forma de fazer as contas que tem que ser diferente para dar um bocadinho mais de valor a este setor. Eu penso que nós aqui deveríamos, em Portugal, deveríamos fazer uma pesca mais artesanal. E mais artesanal não é a pesca de embarcações demasiado pequenas. Há para cada atividade de pesca uma embarcação ideal que tenha a ver com a segurança, com o conforto a bordo. As pessoas não podem voltar 100 anos para trás e buscar em embarcações que não têm condições de trabalho. Mas entre a escolha entre uma ou duas grandes embarcações industriais ou semi-industriais e um conjunto de embarcações mais pequenas que tenham retorno económico e que deem lucro, eu acho que nós deveríamos fomentar as mais pequenas. Porque, neste momento, até temos dificuldade em segurar as licenças das maiores. Porque os investidores estrangeiros, é claro que nós vamos para a Espanha porque o país está aqui ao lado e tem uma frota mais organizada, têm sistematicamente comprado as licenças de pesca da nossa frota mais industrial. Os barcos continuam a buscar como sendo portugueses, têm ou não português. E o que é capturado, que é uma mais-valia que nós poderíamos ter, vai direto. Às vezes nem é desembarcado em Portugal, nós nem sabemos. Até temos alguns contratos que nem têm como obrigatoriedade fazer o registro das capturas. Nós nem sabemos o que é que casca. E, portanto, temos um completo descuido dos nossos próprios recursos. E, à medida que mudamos para uma frota mais industrial, perdemos as ligações à frota local. Elas deixam de ser competitivas. Elas vão batendo as embarcações porque não têm condições de competição. E, depois, o peixe que é pescado, qualquer dia até a sardinha, temos que importá-la, não é? Porque não seguramos os nossos recursos. Nem sequer nos aproveitamos da legislação que existe para defendermos os nossos interesses. E, portanto, eu penso que tem que haver uma alteração de mentalidade que passa forçosamente pela forma de fazer a gestão. E por envolver todos os agentes da pesca na gestão. Sobretudo a gestão da pesca mais local. Local e costeira nas embarcações que usam artes polivalentes. Mas elas têm que estar diretamente envolvidas e têm que ter responsabilidade e garantia de que o poupar dos recursos retorna para elas. E não para o vizinho que pesca ilegalmente ou para daqui a 50 anos que isso não lhes interessa nada. E acabaria com uma frase de um biólogo ligado à gestão, que é o Carl Walters, um canadiano, que diz que nós temos que ter em mente que não gerimos peixe, gerimos pessoas e frotas. É uma ilusão pensar que gerimos peixe. E, portanto, é nessa parte social e económica que devíamos concentrar a nossa atenção e com muita humildade, porque o trabalho é muito difícil de fazer e não há soluções milagrosas. Obrigado.